Como não podia deixar de ser, para acompanhar esse nosso final de batatas fritas, um drink com cerveja. O drink a gente vai usar gengibre, a cúrcuma, que é uma raiz da mesma família do gengibre, só que tem uma cor completamente diferente, que vocês já vão ver. Um refrigerantezinho de limão, cerveja e gelo. Eu vou tostar isso aqui rapidinho na brasa, para a gente... Inteiro mesmo, para fazer os olhos... Você me ensinou esses olhos aqui. Da casca, daquele, aquela levantada. Cúrcuma na brasa, gengibres. Carvão, check. Gengibre e cúrcuma quentes prontos aqui. Vou dar aquela defumadinha. Agora vocês vão ver a cor da cúrcuma. Olha isso. É linda, né? É muito bonito. Amarelo vivo, intenso. Eu vou rolar o gengibre junto. Bonito. Aí divide aqui metade para cada copo. Perfume de gengibre e cúrcuma está sensacional. E aí, se tudo der certo, olha aqui. Isso aqui é só para soltar um pouquinho justamente essa cor. Se quiser fazer numa coqueteleira em casa, tiver um pilão, alguma coisa parecida, pode fazer isso. Amarça ele no fundo ou bate com gelo, que vai soltar a cor do mesmo jeito. Fizer essa tostadinha na brasa. Faz toda a diferença para soltar essa coloração intensa e esses aromas, sabores. Como sempre. Bastante gelo. E aí é só completar o copo. E aí bota a cerveja devagar para não fazer muita espuma. E olha só como ela vem trazendo a cor da cúrcuma e do gengibre. E os aromas sobem junto, né? Demais. Óbvio que não podia faltar um drink para acompanhar esse farnel de hambúrgueres. E eu trouxe um dos clássicos que eu mais amo, que é o Old Fashioned. Que era feito com rye, com uísque de centeio. Eu sou americano, né? O rye é muito canadense, então eu trouxe um bourbon para a gente fazer. E o bitter você encontra em qualquer casa especializada de bebidas. A versão original também levava uma casca de laranja e uma casca de limão siciliano. Vamos fazer um pouco mais, né? Vamos pegar um gomo de laranja e um gomo de limão siciliano. Tostar na brasa, claro. E construir nosso drink. Um gomo para cada um. Generosão. Yes! E do limão a mesma coisa. E eu vou dar uma grelhada neles na brasa. A assadeira já está quente aqui, né? Vai dando aquela caramelizada no suco. E a técnica que eles usam é gelar o drink direto no gelo. O barman usa o copo de mistura. Eu, óbvio que eu trouxe uma jarra. Então eu vou botar uma, duas, três, quatro doses. Bitter. E um esguicho disso aqui para cada, né? Então são quatro doses, são quatro esguichos. Quatro esguichos. Misturar bem. E aí? Vamos dividir firmamente. Uma laranja direto no copo. Um limão. Cara, está lindo isso. Felipe, saúde. Saúde, cara. Saúde. Divertido. Muito divertido. E óbvio que não podia faltar um drink feito com... Saquê. Saquê. O que eu mais amo dela é essa cor. Então eu vou botar numa assadeira furada aqui. Dois minutinhos só para caramelizar um pouquinho. Enquanto isso eu já posso cortar a hortelã. Que ela já vai soltar o aroma e eu não preciso macerar também. Metade da hortelã em cada copo. Um pouco de gelo em cima. Vou usar um xarope simples. Um para um de açúcar e água. Moleza. Porque essa fruta, ela não é doce. Ela é amarga, né? Ela é amarga e ácida. Então falta o quê? Doce. Caramelizada. Olha isso. Uma dose sempre generosa do saquê. A gente entra agora com a toranja. incorpora o açúcar, o xarope. E só completar com refrigerante de limão. Tá lindo isso, Jermi. Obrigado. Saúde, chefe. Saúde. 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 Cheiroso. Hum. Um mate natural, que vai levar limão, gengibre e abacaxi. Uma dosezinha de cachaça e a gente cobre ele com mate. Açúcar mascavo. Vamos ver se ele gruda um pouco aqui. Só cortar o gengibre em fatias. E a gente passa nesse açúcar mascavo que caiu na tábua aqui. O limão é só abrir no meio. Passa aqui também. Tá tudo. Porque a gente não precisa colocar açúcar no drink. O abacaxi. Pra cá. As fatias de gengibre vão juntas. Colocar gelo no copo. Como sempre, bastante gelo. Que eu sei que você gosta das suas bebidas geladas. Já pode gerar, né? Já. Tá caramelizado. Nossa. Já vou adiantar a nossa cachaça. Uma dose em cada copo. Abacaxi. Olha só esse cheiro. O limão eu vou espremer direto aqui. Eu só quero o suco. Duas fatias do gengibre direto no copo. Vamos cortar esse abacaxi nos cubos. Assim esse açúcar na brasa. Vai jogar direto no copo. Olha esse misturão lá embaixo. O lance é derramar o mate por cima do abacaxi devagar. Pra dissolver esse açúcar mascavo postado na brasa lentamente. E devagar ele já gela, né? Aquela misturada. Pra ter certeza, né? Que os sabores vão se juntar. Não podia deixar de ter um drink com tequila, né? Claro. Mexe com tequila. É a lembrança imediata. Corta no meio. A gente joga na brasa e defuma com uma canela. Eu aprendi a tomar tequila, na verdade, com laranja e canela. Não com limão e sal. É mesmo? É. Você cobre com pó de canela e laranja. E morde depois de beber tequila. Olha. Bora pra brasa. Então aí embaixo a gente coloca a laranja aqui. Caramelizar e ganhar essa fumaça da canela. E aquilo vai ficar... Gosto. Doce. Nessa coisa terral da canela. Pra contrapor isso, frescor. Coentro e limão. Você vai dar aquela macerada junto com o limão? Junto com o limão. O cheiro da canela. Olha a fumaça da canela. Ela começa a já dar aquela perfumada a laranja. Um pouco de açúcar demerara. Vai me ajudar, inclusive, na maceração. Por causa da textura dele. Uma colherada bacana em cada copo. Ainda mais um pouquinho do suco. Bastante gelo. Qual dose de tequila? Isso é bom que se a comida não estiver boa, pelo menos a festa vai ser limada, né? Sempre tem um chorinho, né? Quer laranja? Agora quer laranja. Pode, por favor. Espremer essa laranja aqui dentro. E agora a gente completa o suco de laranja fresco. Super drink. Super drink. Para provar tudo isso junto, uma bebida. Uma bebedinha, né? Vamos fazer um. Vinho branco, refrigerante de limão e frutas que a gente podia... Tostar na brasa. Tostar na brasa. Vamos lá. Pera, maçã e tangerina. Só cortar em quatro. É bom que fica uma espécie de um clericô, né? Clericô. Eu estava tentando lembrar o nome. Clericô. Não precisa ser aquele melhor vinho do mundo. Essa é a vantagem. Já que você vai misturar com refrigerante de limão. É mais para ser uma bebida refrescante. Sem mais delongas, né? Sem mais delongas. Fruta na brasa. Enquanto as frutas vão tostando, a gente pega uma jarra tamanho Jimmy. Gelo. Vinho. A quantidade de vinho aí já é com você, né? Opa. Senão não vai caber as frutas. Eu vou colocar o refrigerante de limão, então. Mais ou menos um para um, né? Uma parte de vinho, uma parte de refrigerante. Assim fica pouco alcoólico e dá para beber bastante. Olha isso. Jogou rápido, nós já dão aquela caramelizada. Eu te levo para aí e você dá aquela última picada nelas. Tá bom? Fechou. Já vou espremendo aqui a tangerina. Para ela soltar caldo, só dar aquela apertada. Deixar o suco se misturar com a bebida. Vai ficar gostoso demais. Tem como não, né? Frutas. Sem mistério. Frutas aqui dentro. Aqui no fundo do copo aqui. Bota o gelo por cima. Imagina, depois pode comer as frutas curtidas no vinho, né? Já tem até uma segunda sobremesa. Boa. Felicidade. Felicidade. Não precisa nem pesar, né? Nada mal, hein? Saúde, chefe. Nossa senhora. E aí, curtiu? Não esquece de comentar aqui embaixo do vídeo e assistir as outras receitas.